Pessoal, operar com um lote é mais difícil do que operar com dois lotes. Eu sei que você só pode entrar com um lote, mas quando você está com um lote, a operação já não é mais sua, é do seu sistema, ok? Deixa o seu sistema de trailing stop te tirar da operação. Eu estou te dizendo, uma e outra vez, a sua experiência vai te mostrar que você deveria ter segurado. Eu deveria ter segurado, eu deveria ter segurado, eu deveria ter segurado. Vou falar isso por 30 vezes e você vai ficar frustrado, ok? Você tem um sistema de trailing stop, você não precisa adivinhar onde tem que sair, ok? Eu adoro esse jogo. Vocês não gostam dele também? Isso muda as vidas. Eu vou contar uma história para vocês. Tinha uma epifania que eu tive durante os meus anos, quando eu estava tentando ser bom nisso. Eu estava falhando fortemente. Minha vida estava em caos. Eu não tinha nenhuma direção para onde eu estava indo. Mas eu ainda tinha esse senso interno, que apesar de tudo da minha vida parecer que estava de ponta cabeça, eu estava igualmente no caminho. Eu tinha esse sentimento todas as manhãs. Eu ia de manhã, eu ia dormir e ia dormir triste, com incertezas. E eu acordava com incertezas. Mas não importava, durante o dia, mesmo tendo um dia terrível, eu não sabia. Eu ia para casa, dormia e não sabia se ia dar certo. E teve um dia que eu acordei e acordei com a certeza que ia dar. Eu não sei o que aconteceu tecnicamente, ou psicologicamente, ou espiritualmente. Aconteceu durante aquela noite, quando eu estava dormindo. Mas quando eu acordei no outro dia, eu lembro que eu tinha essa certeza que ia dar certo. E ela veio, essa epifania veio nos momentos mais escuros que eu tive. Foi um momento que o medo, o medo de não conseguir, ele foi embora. E naquele momento eu entendi que o que estava me segurando para avançar era começar todos os dias, começar todos os trades com esse medo presente, que talvez eu não ia conseguir. E eu entendi, desde este momento mágico para frente, que isso estava invadindo o meu processo, estava afetando a minha abordagem, estava afetando a minha vida, estava me segurando para trás. E tinha um impedimento, que era um impedimento grande no meu progresso, que era o silêncio. O silêncio era o meu maior inimigo. Ficar com medo era um inimigo inconsciente. Mas ele estava lá presente todas as manhãs, respirando do lado do meu pescoço. Talvez você não vai conseguir, Oliver. Talvez você vai falhar, Oliver. E isso, eu entendia que invadiu todos os outros pensamentos, sentimentos, ações, decisões em cada momento da minha vida. Porque o trading era a minha vida. E quando eu entendi isso, quando eu capturei, eu fiz uma decisão. E essa decisão foi realmente voltar tudo, encontrar esse medo e encarar cara a cara com esse medo. Eu falei para esse sussurro que falava comigo. Talvez você não vai conseguir, Oliver. E a partir desse dia, eu encarei esse sussurro. E eu respondi para ele. E daí, se eu não conseguir? E esse sussurro só falou, o quê? Você está falando comigo? E eu falei, e daí, se eu não conseguir? Eu amo fazer isso. E daí, se eu nunca conseguir? Eu amo isso. E eu vou continuar fazendo. E daí, se eu falhar? Eu amo isso. E eu vou continuar fazendo. E daí, se eu sou ruim? Eu vou ser ruim? E eu adoro fazer isso. Eu cheguei a falar, se eu vou ser um mendigo, eu prefiro ser um mendigo em Miami, onde os mendigos, aqui o tempo é melhor. Eu preferia ser um mendigo aqui, do que em Nova York, que é mais frio. E eu falava para mim, algumas pessoas são ruins nas coisas. Mas elas continuam fazendo, porque elas amam isso. Vejam todos os golfistas no mundo. Eles que fazem cursos de golf, que eles vão jogar golf todo sábado. E eles adoram. Eles são ruins, mas adoram. Você vê velhos, 65 anos, anciões de 65 anos, não conseguem acertar a bola, mas eles estão se divertindo. Eles adoram, eles continuam fazendo isso. E daí? Então, por que não mudar a mente e falar a si mesmo? Não importa quanto tempo vai levar, não importa se eu nunca chegar. Eu vou fazer isso até o dia que eu morra. E sabe o que isso vai fazer? Vai por todas as coisas numa perspectiva automática correta. Tem um medo, esse medo que talvez eu não consiga. É isso que você sente. Você não sente o medo de perder 35 dólares nesse trade? Você está brincando? Alguns de vocês teriam preguiça, se você estivesse indo para uma reunião importante, pegar o seu Uber e pegar esse dinheiro no chão, trocado no chão. Isso não é o que você realmente tem medo. Você tem medo de que esse medo que corre quando você entra nos trades é a possibilidade na sua mente de que talvez você não seja bom nisso. Entende? Então, você ainda precisa continuar encontrando uma maneira de fazer isso. Você vive e você não tem nenhum direito de perseguir o seu sonho se ele destrói a inconveniência das pessoas ao redor de você. Então, só porque você quer ser um bom trader. Você destruir a vida de outras pessoas para tentar conseguir chegar lá, isso você não pode fazer. Mas, sim, você não deveria fazer o que eu fiz, porque eu não paguei, eu não pagava o aluguel, eu não tinha casa para morar. Eu morava em casa de amigos de sofá a sofá para poder operar. Então, você não deve fazer isso, eu não quero que você faça isso. Eu fui muito louco, mas eu era jovem e com 20 anos de idade, sabe? Você ainda pode rebotar daí. Mesmo se você já tem 45 com uma família, você não pode chegar a esse extremo. Então, você não pode destruir a vida da sua família tentando fazer isso. Você precisa encontrar uma maneira de fazer sem que prejudique a vida de outras pessoas negativamente. Toque somente nas suas vidas, na sua vida, devo dizer, ok? Adoro isso. Adoro isso.